É isso, eu quero que vocês falassem com a gente, viu? Salta a rocha aqui, ó! Olha, felindo, pelo salto, ele me coloca, desde os pontos famosos O ódio das minhas famosas, que me amam os apóstolos, dos caras mais saudosos O ódio das minhas famosas, que me coloca, desde os pontos famosos O ódio das minhas famosas, que me encompanha, desde os caras mais saudáveis O ódio das minhas famosas, que me encompanha a gente, viu? Salta a rocha aqui, ó! Amém. 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 Amém.